Fala galera, tudo bem com vocês? Vimos para mais um vídeo, hoje um forró top para vocês, investem em mim, Jonas Esticado, espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal importante, ativa o sininho, não esquece, para quem não me conhece, sou o Pedrão Sifoneiro, estou safando há mais de 11 anos, estou deixando aqui alguns vídeos prontos, para quem não sabe, fiz uma cirurgia, estou em recuperação, quem quiser falar comigo, estou aqui online nas minhas redes sociais, tá legal? Olha só pessoal, quer garantir um cupom de 20% de desconto, para você começar a estudar esse instrumento aqui da forma muito mais simples, bem objetiva, direto ao ponto, conversa aqui com a minha equipe, no meu site está aparecendo aqui para você, vai lá e garante seu cupom que você não vai se arrepender, tá bom? Uma forma bem didática mesmo, para você começar do zero, aprender esse instrumento aqui, ou até mesmo você que já sabe um pouquinho, quer aprimorar mais ainda seus conhecimentos e aprender várias técnicas legais para você já começar 2021 aprendendo esse instrumento aqui, beleza? Estou te esperando lá, fechou? Então, bora para o vídeo! Bom, vamos lá então, começando aqui a música Investe em Mim, tá? Do Jonas Esticado, espero que vocês gostem, o solo é de violão, né? Então, coloquei aqui na versão sanfona para você poder fazer com algum amigo, que esteja fazendo algum acústico, né? Num barzinho, tá certo? Então, começando aqui a frase é o seguinte Você vai pegar aqui a do Mi Lá Si Dó sostenido Aí fez Si Dó sostenido Tá vendo? E aqui E aqui Você dá uma esticadinha na nota, tá? Essa seria a primeira frase Agora você vai pegar aqui, ó, Dó sostenido com Mi O Ré com Si em terça E fechou no Dó sostenido com Si Tá? Normal Ok? E o Si e o Lá Fechando Tá? Essa seria a segunda parte Ok? Mais uma vez Repete Tá? É basicamente isso Fechou? A música está se passando Fa sostenido menor Ré Lá Mi Essa é onde a gente está passando a harmonia do solo, tá? Só pra você já pegar tudo bem Beleza? Ah Pedrão, mas é só isso o solo? Sim É só isso o solo Aí você pode brincar Pode fazer um clichêzinho Pode dar uns efeitos também Você faz um clichêzinho entre o Dó sostenido e o Si E entre o Si e o Lá Você pode fazer também Se você não quiser fazer a terça aqui Você pode fazer Notinha simples também Faz o Mi Ré Dó sostenido Si Dó sostenido Você pode fazer também Tá? De boa É só procurar a melhor forma e mais fácil pra você trabalhar Beleza? Beleza? Ok? O baixo aqui pra você fazer Passando menor segurando Ré Lá Mi Tá? A casa que ele fazer Igual eu fiz segurando aqui o solo Tá? Só uma dica mesmo Beleza? Pra você poder acompanhar Passando menor Ré Lá Mi Tá? Como a música começa suave Você pode ser aqui Então aqui o que eu fiz? Eu segurei os acordes Né? Ó só Aí entrei si menor Si menor Lá Mi Aqui eu posso fazer tanto retinho como posso fazer Tá vendo? Eu posso fazer uma frase Aqui ó Peguei a frase aqui ó Si com o sol sostenido Lá com o fá sostenido Mi com o sol sostenido Fiz uma escalinha começando o mi Pra cair no si menor de novo Tá vendo? Aí ataca E começa a base ritmada Né? Então aqui ó Ré Lá Mi Então ó Tá Você pode também brincar com o oitavano Que é uma forma de fazer uma bass swingada Música 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 Aqui ó Aqui tem uma frasezinha pra você entrar de novo Que tanto apoia meu coração Pegou aqui ó Mi Fá sustenido, sol sustenido Lá, si Ré Dó sustenido Entrou si menor Aqui eu fiz uma frasezinha ó Fazendo aqui do Lá De terça, tá vendo ó Terça de Lá que você tem que conhecer ó Já pegando do Mi ó Vou entrar De novo não faço TEN menor O solo de novo Aí pra terminar o solo Você vai pegar aqui ó Do Si Dó sustenido Mi Lá Fá sustenido Terminando o solo, tá? Frasezinha final Ok Beleza? O baixo Você for acompanhar Pra de acordo com a base É como se fosse um desenho de uma maneira Tá vendo ó E acompanha da mesma forma Faço TEN menor Tá vendo ó Vai fazer o Ré Faz o Lá Faz o Mi Tá? Da mesma forminha que você fez aqui Os acordes Você vai fazer de acordo também aqui Da mesma forma Tá bom? Lembrando que você gostou da aula Deixe seu like Escreve aqui no canal Tá bom? Garanta o seu cupom de 20% E comece agora em 2021 Se é aluno do Pedrão Sifoneiro E venha conhecer as técnicas Que eu tenho pra te ensinar Desse instrumento aqui Que você não vai se arrepender Beleza? Tô te esperando Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui!